Muito bem, meus amigos, hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil. De processo, isso mesmo, mais um processo, aliás, um processo já com julgamento em segunda instância, né? Eu vou te processar, ô cozinheiro de boteca! Otávio Facuri, Otávio Facuri, pra quem não sabe, é um dos empresários, grandes empresários financiadores do bolsonarismo e do golpismo bolsonarista, como já restou investigado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E ele me processou, basicamente, por eu dizer, né, ou reproduzir uma informação que é pública de um inquérito policial em que ele mesmo admite, e que o próprio inquérito revela, que ele financiou a campanha de Jair Bolsonaro, que ele adquiriu, né, bens pra campanha de Jair Bolsonaro, sem que eles fossem declarados, ou seja, Caixa 2. Eu disse isso num vídeo. O mesmo Otávio Facuri, né, que tava defendendo o golpe e fechamento do Superior Tribunal de Justiça e de STF, o que já é motivo pra prisão, mas dito isso, você também teve um outro crime, e outro crime muito mais clássico, muito mais clichê. O inquérito também levantou que o tal do Facuri também financiou, também mandou dinheiro pra pagar despesas de campanha de Jair Bolsonaro. E aí, a polícia foi bater com a prestação de contas de Jair Bolsonaro e descobriu que esse financiamento não estava listado nas contas prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, Jair Bolsonaro, e aí, estamos citando um caso só. Se teve um caso, meu amigo, Caixa 2, é o seguinte, se o sujeito faz Caixa 2, ele faz Caixa 2 sistematicamente, não tem um cara que faz lá pontualmente um Caixa 2zinho, não. Então, polícia descobre, então, que o Facuri financiou via Caixa 2 a campanha do Bolsonaro, e que, muito provavelmente, e por isso que pede pra continuar as investigações, outros empresários bolsonaristas também fizeram esse financiamento ilegal de campanha. Se quiserem processar, processem a Polícia Federal, que levantou todas essas provas contra Jair Bolsonaro. E ele me processou por causa disso, né? Afinal de contas, se eu imputo um crime eleitoral a alguém, eu preciso provar que esse sujeito cometeu um crime eleitoral, e foi exatamente isso o que eu fiz no curso do processo. E você vai saber mais sobre isso logo depois, claro, que você descer aquele, mano, aquele danos emergentes e lucros cessantes no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que dia 9 de julho, 9 de julho, né, atenção, paulistas, de todos os cantos do nosso estado, sai o documentário sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Eu e o Arthur rodamos o estado aí, contando essa história, ouvindo historiadores, ouvindo especialistas, visitando os monumentos históricos, e tá muito legal. Bonito demais. Tá aí, os ingressos já estão se esgotando, clica aí no link na descrição pra você que quiser comparecer. Muito bem, vamos direto lá ao que foi dito. O juiz narra aqui, faz um relatório do que aconteceu. Aliás, aqui, eu já tô falando da segunda instância, tá? Na primeira instância, o Facuri perdeu, e aí ele recorreu. Mas esse moleque é um cegoiaba, hein? Na verdade, primeiro ele tocou embargos de declaração. O que que são embargos de declaração? Sei lá, porra! O canal do Kim Kataguiri também é cultura, também é direito. Embargo de declaração é quando uma decisão, ela é omissa, ou ela é confusa, quando você quer esclarecer alguma coisa sobre uma decisão. E aí você entra com embargos de declaração. Muito dificilmente, um embargo de declaração, ele muda a decisão do juiz. A não ser que realmente o sujeito aponte, olha, juiz, você esqueceu uma parte fundamental aqui que pode mudar todo o mérito da sua decisão. Mas, em regra, em regra, o embargo de declaração é mais pra esclarecer um ponto do processo. Você não muda, dificilmente você muda o mérito da decisão com isso. Muito bem. Ele entrou com o embargo de declaração, aí o juiz falou, não vou mudar minha decisão com base de seu embargo de declaração. Aí ele entrou com uma apelação, né? A apelação já é o recurso pra segunda instância, que é quando os desembargadores, um colegiado de juízes, um grupo de juízes, julga a ação. Muito bem. Foi isso que ele fez. Então, vamos lá. É nomeado um relator, assim como na Câmara tem relator de projeto de lei, no judiciário, na segunda instância, tem relator de processo. Então, o relator do processo, a relatora do processo, no caso, falou o seguinte, ó, O réu afirma que o autor Otávio Facuri, o réu sou eu, né? Eu tô sendo julgado. Que o autor da ação, Otávio Facuri, financiou as despesas da campanha eleitoral do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, assegurando que teria cometido o crime de Caixa 2. Não obstante, pelo que se observa no caso dos autos, como bem ressaltado pelo meritíssimo juiz, tal afirmação se deu com base em informações contidas no inquérito número 4828 do Distrito Federal, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu simplesmente afirmei algo que foi descoberto no inquérito que é público, no inquérito que não corre em sigilo. Muito bem, e aí, qual foi a decisão, portanto, da segunda instância, do Tribunal de Justiça de São Paulo? A notícia veiculada não ultrapassa os limites da liberdade de expressão e informação, nem possui caráter ilícito ou inverídico. Ou seja, eu nem cometi um crime, nem cometi um ilícito cível, nem falei mentira, né? O próprio judiciário atesta que o que eu disse é verdade. É verdade, Otávio Facuri financiou via Caixa 2 a campanha de Jair Bolsonaro, ok? Otávio Facuri, repito isso com todas as letras caso você queira me processar novamente, ou recorrer para o STJ, para o STF. De modo que não há que se falar em dever de indenizar. Diante do trabalho desenvolvido pelos caosídicos, pelos advogados, uma maneira chique de falar advogado, um caosídico, e o não provimento do recurso, ou seja, ele perder o recurso, majora os honorários advocatícios. O que é honorário advocatício? Quando tem uma causa, eu vou lá, ah, eu tô pedindo 10 mil reais para um sujeito que me ofendeu. Você tem um honorário advocatício na primeira instância, em regra lá de 10%. Então, o seu advogado vai ganhar mil reais, né? Caso ele ganhe aquela causa. Aí, né, os honorários advocatícios, quando você vai para a segunda instância, em regra também, os desembargadores aumentam esses honorários, porque aí o advogado teve que trabalhar mais, né? Trabalhar na segunda instância é um trabalho maior. Além de ter trabalhado na primeira, se trabalhar na segunda, né? É um trabalho maior. E aí, ele aumentou os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Então, muito obrigado, Otávio Facuri. Cada vez mais, os meus competentíssimos advogados ficam mais ricos por causa de bolsonaristas e de petistas que não têm absolutamente nenhum conhecimento sobre a lei, que vêm me processar com fundamento nenhum, com advogados que têm pouco conhecimento em relação à legislação, como fica demonstrado na decisão proferida aí pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. E deixo esse recado, né, para outros bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro já me processou, perdeu na primeira, na segunda, no Supremo. Na escola disseram que eu tinha cabecinha. Vocês podem recorrer para o tribunal de Haia. Eu falo o que falo provando, né? Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Não mostro o pau, mostro a cobra morta. Se eu falo, eu tenho fundamento para falar o que eu estou falando, né? Eu tenho a base jurídica para falar o que eu estou falando. Se eu chamo Jair Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, é porque eu já provei na primeira, na segunda e no Supremo que é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E só não tá preso porque o PGR senta em cima das denúncias contra ele e porque o presidente da Câmara não abre processo de impeachment contra ele. Mas todo cidadão pode sentir-se tranquilo de chamar Jair Bolsonaro de corrupto, de vagabundo e de quadrilheiro que eu, pessoalmente, disponibilizo aí os meus advogados para advogar para você caso você seja processado, mas você não vai. E se você for, você vai vencer porque nós provamos na justiça aquilo que a gente diz. Então, querem vir para cima? Querem tentar me intimidar por meio de judiciário, de processo? Meu amigo, entra na fila. Vem tranquilo, vem tranquilo. Entra na fila porque tem muito processo contra esse aqui. Eu acordo já com o oficial de justiça lá me intimando, chamo ele, tomo um café, jogo um videogame com ele, tal, pá, tal. Chego, já entro, já no juízo, já o juiz já fala Puta, de novo você aqui, quem não aguenta mais olhar para a sua cara? Vou para o TJ, o desembargador, olha, meu Deus do céu, vai embora daqui. Já, cara, tranquilo. Tranquilo que, assim, o judiciário já é minha segunda casa. Vocês podem me processar o quanto vocês quiserem. Agora, vocês sempre vão perder. E, em segundo lugar, nunca vão conseguir processar por corrupção. Aliás, podem até conseguir em dia manipular aí alguém para fazer uma denúncia falsa aí de corrupção, de lavagem de dinheiro. Me chama de corrupto, porra. Tráfico de influência ou qualquer outra coisa pela qual você já tem a denúncia ou você já tem a investigação contra a família Bolsonaro. E vão perder. Exatamente da mesma maneira como perderam todos os processos até agora. Porque eu tenho uma consciência absolutamente tranquila de todos os atos que eu faço. Porque acredito e porque tenho fundamento para defender cada coisa que eu defendo. Então, pode chorar. Pode chorar que o choro é livre. E eu tô nadando de braçada nesse choro. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto